Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, vocês estão entendendo nada porque eu tô gravando na minha televisão aqui do meu quarto Porque galera, hoje eu vou mostrar, eu vou jogar aqui alguns jogos que tem na minha televisão Vou tentar filmar o máximo aí pra vocês, beleza? Então ó, minha TV tem jogos galera, ela tem jogos Deixa eu ver se desligar a luz aqui e ficar melhor Deixa eu ver aqui Ó, é Até que fica bom né galera Então o que eu vou fazer? Tem esses jogos aqui ó Ó, deixa eu ligar aqui a luz Tem esses jogos aqui galera O que que acontece? Hoje galera, eu vou mostrar jogando esse daqui galera ó Esse aqui de corrida galera, Really Furry Então galera, essa TV aqui, ela dá pra rodar jogos com o próprio controle Né, esse aqui ó O próprio controle da televisão Tô no meu quarto, o ventilador ligado E ó, tô em cima aqui da beliche Galera, é um brilho muito grande galera Então, isso aí eu não sei como reduzir Mas ó, vamos lá galera Eu vou aumentar aqui pra vocês Pra melhorar a experiência, conecta em gamepad Aumentei Olha aí galera Eu tenho vários carros Vocês podem ver Tem vários carros ó Eu tenho Tem esse aqui ó Põe Nix Tem o esse Tem o esse Tem o esse Tem o esse Vamos pegar um negócio aqui de graça galera Que dá pra pegar um negócio aqui de graça Ó, vamos pegar aqui ó Tudo de graça Todo mundo consegue pegar esse negócio de graça Eu tô olhando com 155 Vamos pegar aqui Então galera, vamos lá Vamos já pra uma corrida hein galera Já vamos pra corrida Vamos pra corrida E galera, olha Vamos pra corrida Eu vou com esse carro aqui Que é o mais potente que eu tenho Esse aqui não Esse aqui não Esse aqui ó galera Eu tava juntando pra comprar Esse aqui galera O mais potente que eu tenho Tava juntando pra comprar 168 mil Que esse aqui é muito bom Mas eu quero esse aqui Mas eu tô juntando ainda Então vamos lá Ó, campos verdes Vamos lá pra corrida galera Vamos direto pra corrida E se eu não ficar com tanta habilidade Eu já não tenho tanta habilidade Sem segurar alguma coisa Né mano Eu tô gravando E tipo Eu não tenho tanta habilidade Então né Pode ser que eu perca Minha corrida Ó galera Ó galera Olha ali galera Olha isso galera Olha isso galera Olha isso galera Nitro Vai nitro Tá meu Deus Tá meu Deus Filipe isso Acaba com a filha do controle galera Acaba com a filha do controle Vai Falou seus dois Vamos lá Eita meu Deus Eu tô muito ruim Não faz isso Ó Feliciano Galera eu tô muito ruim Na moral Eu tô muito ruim Olha isso ali ó Ó Ó galera Acidente Eu tô olhando aqui Com a própria tela do tablet galera Vamos lá Vamos lá Pega nitro Pega nitro Olha isso ali galera Ih Bati de novo galera Estamos chegando perto deles galera Galera Vamos lá hein Estamos chegando perto deles Ah não mano Bati velho Logo na hora que eu tava chegando perto deles Nossa mano Eu tô muito ruim Olha pra isso Ó Ó pra ruim Exa mano Eu tô muito ruim Vou acabar essa corrida nunca cara Desse jeito E galera Eu tô segurando o tablet aqui na mão Então né Se ficar balançando um pouco Eu não posso né É Não ó Porque eu tô jogando aqui Tô segurando o tablet Então Ó aí galera Mano Eu sou muito ruim Principalmente quando tô segurando a câmera Nunca fiz isso pra vocês Mas ó É muito difícil galera Muito difícil E lá Ah velho Lá Olha aí galera Fazendo drift Eu já fiz drift de 800 metros Ó Alerta de pneus Olha isso galera Você tá doido Vamos lá galera Tamo chegando Tamo chegando Vamos lá galera Tamo chegando Gente Tamo chegando Ó É galera É galera Quarto lugar Sou ruim Fazer o que né Então galera Foi isso aí Foi pra mostrar eu aqui né galera Então Jogando aqui na minha TV Então galera Tchau Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau tchau galera Falou Tchau 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 t